Haiti recebe doses de vacina contra a Covid-19 doadas dos Estados Unidos da América, país é o último da América Latina e Caribe a iniciar imunização. Intenção da Casa Branca é enviar ainda mais doses ao país caribenho, que vive grave crise desde a morte do presidente Jovenel Moise. O Haiti recebeu na quarta-feira, 14, um lote com 500 mil doses da vacina da moderna contra a Covid-19, em doação dos Estados Unidos. Em grave crise, agravada pelo assassinato do presidente Jovenel Moise, o país caribenho é o último da América Latina e Caribe a receber imunizantes contra o coronavírus. Fontes da Casa Branca, disseram a repórter Raquel Craimbo, da TV Globo, que a expectativa é de que ainda mais doses de vacina sejam enviadas ao Haiti como forma de tentar aliviar a epidemia no país. Agentes da ONU em solo haitiano agora tentam garantir a logística para que as doses sejam utilizadas a tempo e não se percam. Uma delegação dos Estados Unidos da América também está no Haiti para avaliar a situação política após o assassinato de Moise. O Haiti registra mais de 19 mil casos de Covid-19 e 487 mortes pela doença desde o início da pandemia. Esse número pode ser bem maior, considerando a subnotificação. Dimitri Herardi, chefe da segurança de Jovenel Moise, o presidente assassinado do Haiti, foi detido nesta quinta-feira, 15, em meio às investigações sobre os responsáveis pelo crime. A informação foi revelada pelo jornal americano T-New York Times, que diz que a informação foi confirmada por pela porta-voz da Polícia Nacional do Haiti, Marie-Michelle Verrier. Até o momento, 21 pessoas foram detidas, 18 colombianos e 3 haitianos, dos quais dois também têm nacionalidade americana, e 3 colombianos foram mortos pela polícia. Há cinco suspeitos foragidos, entre eles um exemplo senador haitiano. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.